Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Fala, fala meus amigos e meus parceiros e inscritos do canal Games Imperdíveis. Tudo beleza, galera, com vocês? Aqui nós estamos para fazer a nossa tão esperada escalação, né? Vamos dar uma olhada aqui no recado. Olá, cartolitos, a rodada 29 começa nesta quarta-feira, dia 5, e só termina no domingo, dia 9, galera. Olha só, mas fique tranquilo, os jogos valerão para o Cartola. Então, galera, vamos lá conferir, né? Nosso patrimônio caiu bastante, porque eu não segui a dica certa, galera. A pontuação, minha última pontuação foi muito boa, foi 38.37, mas eu não segui a dica, a dica que me deram. Só que agora eu vou seguir, galera, a dica que o Menor007, né? O canal aí do Menor007, quero mandar um salve aí para ele, que ele me deu a dica aí, cara, de escolher os jogadores mais negativados, né? Para que o patrimônio possa crescer. Porque de nada adianta, galera, eu ter uma boa pontuação se eu não crescer meu patrimônio. Então, vamos seguir a dica do amigo aí, o Menor007, né? Se você é novo no canal Games Impedíveis, seja você muito bem-vindo. Fique à vontade para se inscrever, para acompanhar a nossa série de Cartola FC e as outras gameplays, outras séries do canal, os outros jogos também, né? Então, galera, vamos tirar todos aqui, todos os jogadores e vamos dar uma olhada aí na nossa cartoleta, né? Tem pouca cartoleta, ou cartoleta, ou CS aí, o patrimônio, como vocês preferirem. E vamos lá seguir a dica do amigo, né? Ele falou para escolher um jogador mais negativado, para que possa aumentar o patrimônio. Então, beleza, vamos lá dar uma olhada, ver aqui quem a gente pode escolher como goleiro. Temos aqui, galera, o Vitória, o goleiro do Vitória, o Fernando Miguel. Temos também o Aranha lá da Ponte Preta. Então, bem negativado, tem o Esporte aqui também, ó. Mas o preço está muito alto, a gente não tem muito dinheiro para gastar. Então, vamos colocar o Fernando Miguel. Vamos seguir a dica do amigo, o menor 007, que pediu para escolher os jogadores mais negativados, digamos assim, né, cara? Vamos lá agora para os zagueiros, pessoal. O Grêmio, com certeza, não deve fazer muito bem o jogão, não, cara. Vamos lá dar uma olhada aqui, temos o Cruzeiro e a Ponte Preta, né? Temos ali também o Balboendo, o Corinthians, está negativado. Na última vez eu escolhi ele. Aqui temos o Paulo André, aqui do Atlético Paranaense. Vamos escalar o Paulo André, está negativado. Seguindo a dica aí do meu amigo aí, cara. Espero que venha dar certo. Tem o Panu, né, do Vitória, também dá negativado. Tem o Ramon também aqui, ó. Ramon. Vamos de Ramon, então, galera. Tem o Ramon do Vitória, né? E vamos lá. Agora a gente está para o técnico logo, galera. Vamos colocar logo esse técnico. Que técnico eu sempre escalo os piores, né? Vamos colocar o Anderson Moreira aí do América Mineiro aí, cara. Com certeza não vai fazer um bom jogo. Ainda mais enfrentando o Palmeiras, mas... Vai que ele surpreende, né? Agora a gente tem escolhido um jogador bem baixinho aqui, galera. E vai que a gente imita, né? Temos o Eden Lima aí, o lateral do América Mineiro. Vou escalar ele. Como sempre buscando aqui, a gente está mais negativado, né? Digamos assim. Tem um Chiquinho que está com um zero ali, tá? O nosso lateral a gente está negativado é o Pará. No lateral do Figueirense. Acho que é melhor colocar ele mesmo. Vamos ver o que mais tem. A gente tem também aqui o... O Jefferson. O Jefferson aqui da... Lateral da Ponte Preta. Vamos lá, né? Vamos escolher quem está mais negativado aí. Só que se eu escolher o Jefferson, galera, vai gastar muito. Então é melhor escolher o Eden Lima mesmo. Vamos lá, né? A gente não pode gastar tanto, porque tem poucos, né? Ué, eu não escalei o Eden Lima. Eden Lima, filhão. Vai ficar faltando mais um lateral, pessoal. Vamos ver o que a gente pode colocar. Galera, vou colocar o Chiquinho no Flamengo. Está com zero ali, ó. Está mais barato também. Vou colocar o Flamengo para pegar o Santa Cruz. Chiquinho com certeza deve jogar lá na lateral, né? Eu acho que ele não vai entrar na reserva, não. Vamos ver no que vai dar. Os jogadores de Flamengo e Palmeiras são os mais instalados nessa rodada, hein, galera? Rodada número 29. Eu espero que a dica do meu amigo menor 007 venha dar certo, cara. Estou seguindo a dica da galera aí, porque eu sou muito noob nisso. No meio do Figueirense aqui, galera. É o Elvis do Figueirense. Vou colocar ele. Tem o Gustavo Ferraz do... Ferraris, né? Do Internacional. O ruim é que está com poucas cartoletas, galera. Falta bem pouquinho mesmo, hein? Mas vai dar. Acho que vai dar sim. Ou não, né? Deixa eu pegar um bem fraquinho aqui, galera. Para dar para os atacantes. Vou colocar o Thiago Real mesmo. Tem muita pouca cartoleta de galera. Vamos ver se vai dar certo, hein? Se continuar despencando, galera, o patrimônio... A série do Cartola Bem vai terminar aqui no Canal Games Imperdíveis. Beleza, galera? Peço perdão, né? Peço perdão, né? Que nesse ano a gente não foi bem. Mas... Acontece, né? Vou colocar o Pablo do Atlético Paranaense. Se eles conseguirem, pelo menos, aumentar a cartoleta, vai ficar de boa. A gente vai conseguir recuperar. Tem mais alguém aqui que a gente pode escalar. Vamos pegar aqui, galera. Já que está faltando um só. Vamos pegar o mais fortinho aqui. Porém, com menos... Com negatividade, né? Aqui temos o São Paulo. Aqui o jogador. Temos o Kelvin. Negativou bastante. Vamos confirmar a escalação. Que time lixo que nós escalamos, hein, galera? Mas... Tá bom. É para aumentar o patrimônio. Está aí o nosso time aí, ó. O goleiro Fernando Miguel do Vitória. Bom jogador de Vitória, galera. Boa parte dos jogadores do Vitória. Dois do América Mineiro, ali, ó. Dois do Atlético Paranaense. Um do Inter, um de São Paulo. Do Corinthians e do Flamengo. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Espero que a dica do nosso amigo 69007 tenha ter dado certo. E só para avisar, galera, que a gente vai ter um sorteio. E exatamente isso. Nessa sexta-feira. Ou nessa quinta-feira. A gente vai ter um sorteio aí, galera. É mais provável amanhã. Nessa quinta-feira a gente vai ter um sorteio aí. Um sorteio de uma música remixada aí. Para vocês colocarem nos vídeos aí. Nos fundos de vídeo, né? Como vocês podem ver a Nambi. E as outras músicas remixadas. Essas eu baixei na internet, né, galera? Mas essa que eu vou fazer é do Link Park. E é remixada por mim mesmo. Eu aprendo a remixar a música. Vou remixar ela e vai ficar aí disponível para o vencedor do sorteio. Então a gente vai fazer o sorteio. Quem ganhar o sorteio vai receber a música aí remixada. Para poder fazer o que quiser com ela. Sem direito autoral. Sem problema nenhum. Beleza, galera? Então já deixa aquele like imperdível no vídeo. Se inscreve no canal, se você é novo no canal. E comenta, galera. O que vocês acharam da minha escalação? Quem vocês acham que vai se dar bem nessa rodada? Nessa rodada número 29? E tamo junto. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo. Agradeço a todos que estão participando do canal. O canal tá bombando. Tá crescendo cada vez mais. E vamos ainda esse mês, galera. Bater a meta de alcançar os 800 mil, hein? Ou seja, 800 mil na posição do ranking do YouTube. A gente tá na posição 900 mil e pouco lá. E 930 e pouco. 980 mil e pouco. Mas a meta é chegar na posição 800 mil ainda esse mês. Beleza, galera? E é isso aí. Tamo junto. E misturado. Valeu. Falou. E até mais.